Você não sabe não, gente, quer dançar uma câmera, vai Cheia de manilhas, toda dengosa Menina bonita, que sabe que é maravilhosa Como esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer Não quer, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se torna a sua casa, eu quero ir pro cinema, você não gosta Num hotelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de São Paulo Alô São Paulo Dorme sujo na ar Muito obrigado Cheia de manilhas, toda dengosa Menina bonita, que sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se torna a sua casa, eu quero ir pro cinema, você não gosta